E aí pessoal, beleza? Eu sou o Cláudio do Visual Mudo e hoje eu vou trazer pra vocês um unboxing. E esse é itens para o lar, mais especificamente panelas, pra alegria da minha noiva, panelas. Bom, eu não sei falar o nome dessa marca, tá? Não sei se é Hoken, Weishen, mas eu vou deixar o link na descrição pra vocês com o melhor preço, tá? Eu pesquisei muito antes de comprar panela porque eu usava aquelas antigas da Tramontina, um kitzinho vermelho, um monte de panelinhas e tal, mas elas já são sofridas, já tem 5 anos, duraram pra caramba, mas já tem hora de trocar. E, bom, escolhemos panelas muito boas. Elas são eco-friendly, são especiais, são feitas de alumínio fundido, que é mais forte do que ferro, mais resistente do que cerâmica e não sei o quê. Mas, bom, vamos abrir e eu falo um pouquinho mais de brela que eu gostei. Vem nessa casa, toda amassada, mas vamos torcer pro conteúdo dentro da casa, né? E, aparentemente, tá ótimo. Temos uma aqui, temos outra aqui. Vamos ver. Temos uma tampa, olha só. Eu peguei um conjunto com duas, mais a tampa. A tampa é toda, tá aqui a marca, né? Toda diferentosa, olha só, de silicone com vidro. Eles recomendam que não leve a tampa pra... Pro forno, tá? Não entendi o que esse negócio faz, descobrirei em breve. Acho que é pra... Sair o vapor. Sair o vapor, né? Muito bem. Vamos deixar aqui. E nessa caixinha, também amassada. Obrigado, Correios. Sempre vou poder contar com vocês. E vamos ver a panela. É um verde muito bonito. Vamos tirar esse próximo daqui. Tem um cabo de madeira. É toda... Ela é feita tanto pra indução, quanto pra fogo normal. Recomendo você usar em fogo médio abaixo. É bem diferente, tá? É bem... É pesada. É bem pesada. O cabo, sei de maneira bom, porque não esquenta, né? Mas tem um acabamento muito bonito também. E a cor, né? Que é a corada bem diferente. E temos tampa. Bom, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, depois a gente faz um vídeo mostrando, falando como é que ficou. Se funciona bem, dando diquinhas e tal. Deixa nos comentários e lembra, tá? Eu deixei um link na descrição pra vocês, se vocês quiserem comprar essa panela, beleza? Então curte esse vídeo. Comenta, compartilha, se inscreve no canal e volta amanhã porque tem mais, viu? Valeu, falou e até mais. Opa, estamos aqui de volta agora e a gente vai ter que abrir mais uma caixa. O que aconteceu? Mandaram uma só panela e era um conjunto de duas panelas. Uma mais funda e uma mais rasa, aquela que a gente viu no vídeo anterior. Aí depois que eu fiz o unboxing, minha noiva falou assim pra mim. Poxa vida, mas não tá soltando uma panela? Você não comprou duas? Eu falei, foi. Aí eu entrei em contato com a loja, me responderam no WhatsApp e tal. Me atenderam super bem. E falaram, olha, realmente tá faltando. Aí mandaram pra mim essa caixa que eu vou abrir junto com vocês, beleza? Então espero que a panela funda esteja aqui. Mas é bom ter demorado uns dias porque aí eu já tenho um feedback pra dar pra vocês da panela nova. Vou pegar aqui. E tá aqui ela. Olha que belezinha. Tem um relevo aqui. Pra, acho que, descer um líquido. Mas enfim, o que eu tenho pra falar pra vocês da panela? A outra a gente já começou a usar. É muito boa. Muito boa mesmo, tá? Tá aqui a medida. 28 centímetros. Cerâmica. Rochem. O que eu tenho pra falar da outra panela? Gente, é excelente. A gente tá usando um fogão normal de gás, não de indução, embora ela seja pra indução. É muito fácil de lavar. É muito boa de usar. Minha lembra tá bem contente com a panela dela. Acho que agora ela vai ficar mais contente ainda. Mas era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Valeu, falou e até mais. E aí Obrigado.